Música Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem, é meu povo, tá chegando a hora, tá chegando a hora da gente abrir a live Que pra mim é quando eu entro em campo, né? Então espero que vocês fiquem ligados, nos acompanhem em toda a live do jogo Eu prometo fazer a maior live que esse canal já viu Hoje vai ser loucura, hoje vai ser dodeira, resenha comendo solta Então espero que vocês estejam junto com a gente pra esse dia muito especial Que quinta-feira maravilhosa, eu espero que a gente vá dormir da mesma maneira que a gente está acordando Com esse sorriso no rosto, muito feliz e já mirando Montevideo Mas como vocês sabem, dia de jogo é tradição a gente buscar escalar o melhor atlético possível Pelo menos pra mim, o que o Autori vai fazer, o que o senhor Lazzarone vai fazer Aí irmão, aí é outra história, mas eu vou passar pra vocês a minha escalação ideal E convido vocês também, bota a escalação de vocês aqui nos comentários pra gente ter uma noção Pô, a torcida tá querendo ver mais esse jogador, a torcida tá querendo ver aquele jogador no banco de reservas Eu sei que tem muita gente querendo ver o Kelvin de titular, isso aí eu não tenho dúvida Mas cara, pra gente definir qual é a melhor escalação, acho que a gente tem que entender primeiro o cenário do jogo E qual é o cenário do jogo? Questão de resultado, o Atlético tá com uma vantagem Então quem tem que vir pra cima? Tem, Arol Significa que o Atlético vai ficar se defendendo? Em nenhum momento eu falei isso Mas quem tem obrigação de construir uma vantagem E tem que ser uma vantagem considerável Levando em consideração que o Atlético ao longo da trajetória Só goleou jogando mata-mata de Copa Sul-Americana na sua casa 4x1 contra o América de Cali, 4x2 contra a LDU É o Perol A responsabilidade tá nas costas do Perol A gente já vinha falando desde semana passada Que o Perol tem um peso muito grande nessa Copa Sul-Americana Pra voltar a estar no protagonismo no continente Algo que o clube, que é muito tradicional, não consegue há muito tempo E também representar o futebol uruguai Que em relação aos clubes, tanto o Nacional, quanto o Perol, quanto o Defensa, quanto o Danúbio Também estão muito tempo no ostracismo, sabe? Então no final das contas é um time jovem Óbvio, tem peças experientes e bastante experientes A gente fala de um Nico Gaitan A gente fala de um Max Pereira A gente fala de um Walter Gargano Jogadores que frequentaram toda a sua carreira O futebol europeu Mas não é assim que as coisas funcionam Acho que o Atlético precisa ter muito na sua cabeça Que ele é o time mais maduro E maturidade vem sendo uma marca desse Atlético No projeto tocado pelo Paulo Autorio No projeto tocado pelo Bruno Lazzarone Depois da saída do Antônio Oliveira Um time maduro pra saber o que quer Um time maduro pra saber suas limitações A maneira cautelosa que o Atlético joga Com três zagueiros, dois volantes de pegada Só mostra que o clube sabe Eu queria jogar de uma forma, mas não posso Então pra não me expor loucamente Eu vou jogar dessa maneira E eu acho isso muito humilde Sabe? Falam que o Paulo Autorio é soberbo e tal Mas cara, dentro desse modelo de jogo Que ele escolhe Eu acho que ele acerta bastante O que ele mostra é humildade, sabe? A gente vê também vários jogadores Sendo potencializados dentro desse cenário Jogadores que antes tinham responsabilidade Que não necessariamente eles conseguiriam dar conta Como era o caso do Nicão Em vários momentos está recompondo Óbvio que o Nicão tem que ter Obrigações defensivas Mas ele era muito evidenciado Jogando como esse extrema Agora como meia, como entre linha Acho que ele tem mais tranquilidade Pra fechar a linha de passe Pra já estar mais posicionado na hora De fazer a transição De levar o time pra frente Então acho que é um grande acerto Nessa reta final de temporada do Atlético Sabe? Nesse sprint final que a gente vê O Atlético crescer A gente vê o Atlético acumular bons resultados Isso passa também Pela mudança tática Pela mudança de estrutura Pela maneira de se ver o jogo E tenho certeza que isso é através Da mudança do comando técnico Sabe? É importante a gente destacar também A gente já falou do poder mental A gente já falou de um cenário Dentro do jogo Mas eu acho legal a gente relembrar Um pouquinho do jogo de ida Onde o Atlético Ele sai de poucas oportunidades Pro Peharol Então essa sustentação defensiva Vai ser um ponto A ser chamado a atenção também O Atlético não pode abrir Chance pro erro O erro vai ser muito letal Tanto pro Peharol Que pode aí Realmente definir O confronto E a zaga do Peharol Ela é plausível De errar Não é uma zaga muito boa Não é uma zaga Que vem sendo Tão bem protegida Nas últimas partidas Tanto que toma gols Do Boston Rivers Que é um time Medíocre lá Do futebol Uruguai Então o Atlético Pode aproveitar essa oportunidade O seu potente ataque Como eu falei São oito gols Em dois jogos Em mata-mata De sul-americana Na Arena da Baixada Arena da Baixada Que é um fator Historicamente desequilibrante Pro furacão Em todas as competições Quem não vai falar Que a ausência Da Arena da Baixada Foi um dos grandes desfalques Da final Da Libertadores de 2005 Pois é Mas não estamos aqui Pra lembrar de coisa ruim Vamos direto ao ponto Vamos falar aqui Do campo e bola Santos no gol Sem resenha É... Acho que é um dos casos Que eu tenho Menos que explicassem O Santos no gol Sabe? É um goleiro Extremamente decisivo Acho que decisivo É a palavra do Santos É um goleiro Que tem toda a capacidade Do mundo De ser um personagem Que vai brilhar nos pênaltis Que vai brilhar Com uma defesa Faz uma defesa Muito boa Na reta final Lá em Montevideo Então não tem muito argumento É um goleiro mais experiente Os outros dois ainda São muito jovens Caso de Bento E de Anderson Então Santos no gol Sem muita resenha Alas Vamos começar pelos Alas Marcinho pela direita Eu sei que existe Um apelo popular Muito grande Pra consolidação Do Kelvin Como titular Mas acho que o Kelvin Ainda não é o lateral Equilibrado Que o Marcinho consegue ser O Marcinho falha defensivamente Falha defensivamente Mas a falha Ela faz parte do jogo O Marcinho Ele tem Um índice de disputa Muito bom Contra atacantes Consegue desarmar mais Consegue Está ali Vencendo duelos Acho que é um lateral Que permite O Nicão A ter uma movimentação Mais A partir da vontade Dele Sabe Marcinho pode jogar por dentro O Nicão por fora Ou o Nicão por dentro O Marcinho por fora O Kelvin Só esse lateral de corredor Então pelas possibilidades Pela capacidade de diálogo Pela partida Que fez em Montevideo Marcinho E na esquerda Espero de verdade Que a gente veja Um Abner Num dia muito melhor Do que a gente viu No jogo de ida Um Abner entregando Toda criatividade Toda presença ofensiva Que a gente sabe Que o Abner entrega Revendo o jogo Eu percebi que o Abner Faz até um bom jogo Sem a bola Mas a gente também precisa Desse bom jogo Com a bola Do Biminho Para ser Esses dois Pontas Essas duas flechas Pelos lados do Atlético Em algum momento Também podem atuar por dentro Porque tem Essa qualidade O Atlético Tem dois laterais Porque na verdade São dois meios Basicamente Na zaga É interessante Porque eu acho Que a maioria Vai me acompanhar A escalar a zaga Que jogou contra o Grêmio Mesmo o Atlético Tomando os dois gols Então no final das contas A minha zaga Seria Zé Evaldo Pela direita Lucas Fasson Pela esquerda Tanto pelo momento Na hora de defender E eles vêm defendendo Muito bem Tanto no jogo aéreo Quanto no jogo por baixo Acompanhando os atacantes A partida do Zé Marcando o Borra Foi muito bom O Fasson também Teve alguns momentos ali Que salvou o Atlético Contra o Grêmio Isso tudo Sendo orientado Pelo Thiago Heleno O nosso líder O cara que mais cresce Nesses momentos decisivos Ah Thiago Você acredita que O Lazzarone vai poupar O Pedro Henrique Vai barrar o Pedro Henrique Não acredito Mas é o que eu faria Sabe Minha linha defensiva É essa Santos Marcinho Zé pela direita Thiago na sobra Fasson É um cara que domina É um cara que domina realmente O setor Como foi no primeiro jogo Davi Terans Que a gente ainda acredita Que pode novamente Marcar na lei do ex Faz um golaço No jogo de ida Mas não faz uma partida Tão boa Espero que esse lado esquerdo Do Atlético Funcione melhor Com Abner participando mais Terans participando mais É um bom questionamento Entender se a partida Rui do Abner Afetou a partida Do Terans E se a partida Do Terans Afetou a partida Do Abner O final das contas É Acredito que os dois Possam entregar mais Mas nenhum motivo Para tirar nenhum Do time Principalmente o Terans Que fez talvez O gol mais bonito Dessa trajetória Na direita Nosso melhor jogador Vem de uma partida Fenomenal 77 toques na bola Três passes decisivos Participações em voo Menino Nicão Está aí para Continuar Fazendo história Com a camisa Do Clube Atlético Paranaense E ter esse The Last Dance Da maneira mais Gloriosa possível Então para terminar Esse time titular Obviamente Guilherme Bissoli No ataque O garoto Que sabe Fazer gol Como poucos Beleza rapaziada Então Esse é o time Existem algumas Boas possibilidades De entrada Na segunda etapa O Kelvin Sendo uma boa opção O Cittadini Sendo uma boa opção O Fasson Sendo uma boa opção O Pedrinho Que veio do Vitória Quem sabe O Nicolas Entrou muito bem No jogo de ida Você tem O Kaiser Podendo ser uma boa opção É um Atlético Mais encorpado Com os jogadores Desse elenco Crescendo num momento Muito relevante Num momento muito importante O que nos dá Mais confiança De saber De saber que a gente Não tem 11 Mas a gente tem 15, 16, 17 Jogadores Que podem entrar E ser muito competitivo Palavra do jogo Contra o Penharol Não pode deixar De ser competitividade Pra nenhum Dos atletas Valeu Tamo junto É nóis E daqui a pouco Começa a live Ok?